Vamos lá, qual que é o nome da senhora? Cilda Rezende. Quantos anos? 69. 69? Quantos são silvestres a senhora já correu? É a segunda, mas eu já corri a outra na pipoca. De pipoca? É, eu tenho família aqui. E há quantos anos a senhora corre? Há 18. 18? É. Tá, e de onde que a senhora é? Eu sou de Minas, moro em Brasília há 45 anos. Ó, legal, e vocês só não veem, imagina porque é longe, né? Sim, eu vi muitas vezes por causa dos parentes. Tá, mas não pela São Silvestre, né? Não, pela São Silvestre. Perfeito, e a senhora tá fantasiada de Mulher Maravilha, certo? Sim. Por que que você fantasiou de Mulher Maravilha? Eu achei muito legal a inspiração, e eu corri a pampulha, e lá a pampulha tinha uma pessoa vestida assim. Legal, e qual que é a expectativa da senhora pra esse ano que tá virando aí, e por que você tá correndo a São Silvestre? É porque eu vou fazer 70, né? Então tem que botar mais duas medalhas aí no meu currículo, né? Eu tenho uma coleção de medalhas. Quantas a senhora tem? Você tem uma ideia? Isso, eu tenho umas 100 medalhas, eu joguei muitas fora. Ah, legal, então você precisava da São Silvestre pra colocar no seu currículo de corredora? Já tinha, tinha São Silvestre, mais uma, né? Mas agora oficial, né? Não, oficial tinha também, tenho. Ah, legal, então é a sua terceira. É a terceira. Maravilha. Muito obrigado pela atenção, tá? Um beijo, boa corrida. Obrigada. Obrigada.